Música Ai que delicinha, que felicidade em estar falando com vocês sobre filmes, uma coisa que eu tanto gosto E trouxe comigo a minha listinha de jogos que foram adaptados para o cinema Inclusive tô achando até que eu tô exagerando e tem enchido esse poster Cadê meu celular? Achei! E é com muito orgulho que eu falo para vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pela Amino E como o vídeo de hoje é falando sobre jogos que viraram filmes Assassin's Creed tá aí na portinha dia 12 de janeiro, exatamente no dia do meu aniversário Alô Ubi, libera aquele ingresso aqui pro Mano Pitch de aniversário É uma rede social onde as pessoas podem criar fóruns, enquetes, ver notícias sobre E essa daqui como é exclusiva de Assassin's Creed? O que você vai encontrar lá? Não vai ser Pokémon O que eu fiz? Eu criei uma enquete chamada E o filme Assassin's Creed? Será que ficou bom? E aí você tem as opçõezinhas aqui, ó Tô apostando que sim Selo Ruambol Preferia ter ido ver o filme do Pelé E pra baixar o aplicativo o link vai estar aqui na descrição Tem pra iOS, tem pra Android Só não tem desculpinha pra você não responder lá em enquete E tem 10, eu vou dar o meu resultado nas redes sociais Vambora, vamos ouvir! Eu quero deixar aqui bem claro que eu sou um cara Que pra eu falar que o filme é ruim O filme tem que ser muito ruim Eu já produzi curta-metragem sem o trabalho que dá E longa-metragem então Vamos piorar a situação vezes 100, né? Primeiro filme Alone in the Dark Esse filme A qualidade desse trailer que eu peguei É tão ruim quanto o filme Eu sei disso Eu não vou passar o filme inteiro Porque eu não quero torturar vocês Mas as pessoas falam muito mal desse filme Principalmente porque ele foi feito pelo Wambol Que é muito conhecido e muito famoso Por destruir filmes, adaptações de jogos para filmes Eu sou louco, mas eu vou defender o Wambol Ó, ele fez também Far Cry, fez Max Payne Agora eu lembro se ele fez o Max Payne Não, o Max Payne é muito bom pra ter sido ele Não, falando besteira, não foi não Far Cry foi ele Postal foi ele Entre outros House of the Dead, mano Esse sim é uma... O problema do Wambol Ser considerado Calma aí, vou largar a arma Ele tem aquele humor no sense Que ele tem que colocar nos vídeos dele Independente do filme que seja Esse é o problema Blizzard A atitude sensata sua Quando o Wambol pediu para fazer o filme Vocês terem dado um gelo nele Alguém pegou o Blizzard de gelo? Porque ele iria com certeza estragar O lindo filme da Blizzard Que tá na minha listinha Esse aí tá Ele não vai mudar o estilo dele Independente do gênero do filme que ele pegar Postal é sim um bom filme de Wambol Por quê? Porque é um filme no sense Tanto quanto Wambol Eles brincando com o próprio Wambol no filme Falando, se você vai destruir o meu filme Você destruiu o meu filme Olha só, cara É o Wambol brigando de verdade É como se ele fosse de verdade ali Não um personagem E o outro cara é o desenvolvedor do Postal Olha essa cena maravilhosa Matando criança Matando cadeirante Aonde tu vai ver isso em filme? Qual o diretor louco que faria isso? Mas pro Postal é perfeito Postal Desde o primeiro jogo O cara mija, mano Nos outros, velho Tu pode botar o pau pra fora e mijar Sabe? Então se a gente tivesse um filme Olha isso, a garotinha do Brutinho morrendo, mano Se a gente tivesse isso como filme, sei lá O Larry Ou o Saints Row Funcionaria tranquilamente Pode dar na mão do Wambol Que eu vou curtir e eu vou gostar Agora House of the Dead Far Cry Não são filmes de comédia Pra onde que a gente vê humor em House of the Dead? Não tem Então o cara queria fazer piada Fazer aquela cena Matrix Em Bullet Time O que que é isso, cara? Tem a moda, Wambol? Tem a moda Você ainda tem meu respeito Mas Eu acho que é só o meu respeito mesmo Primeiro eu vou passar A navalha nos filmes ruins Depois a gente fala um pouco dos bons Porque tem bom Tem jogo adaptado pra cinema assim bom Eu vou mostrar pra vocês No estilo Virtua Fighter Recheado de gostosas Conseguiu ficar ruim O filme tem que ter ator Mas por outro lado Também tem que ter gente Que saiba lutar Ou então pegue um ator Que saiba lutar com o Mark Dacascos O Mark Dacascos Quem não lembra aí É o Kulao Mortal Kombat Olha aquele cara ali Não sério Pera aí Mano Sério Filme bom pra mim De adaptação de jogos pra cinema Tem que ter Referências Exemplo Assassin's Creed No filme Assassin's Creed Tem que ter o Salto da Fé Tem que ter o Ânimos Se não tiver Não é Não tem referência Mas agora Pegar um cara Desse Colocar uma roupa dessa Tu imagina esse cara na rua Andando assim Sabe? Então algumas coisas Podem ser adaptadas Tá parecendo Sei lá O Terry Bugatti Com 50 anos de idade Mano Dead or Alive Cortadíssimo da lista E muitas pessoas Estão vendo e falam assim Tem filme do Dead or Alive? Tem Mas não perca seu tempo pra assistir Mi 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 Beat mi 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 Mas Doom foi sim um bom filme Eu curti E principalmente Na cena do FPS Onde a galera do cinema Foi a loucura Aplaudiu de pé Eu estava na sala de cinema E senti aquele arrepio todo Quando eu vi Aquele First Person Pé First Person Nesse caso daqui Eu não liguei pra história É diferente de Warcraft Warcraft sim é um filme Que a gente ama a história A gente ama os personagens Doom É pistola pra matar monstro E acabou A fotografia maravilhosa do filme Poderia ser melhor? Claro Sempre vai poder ser melhor Não é um filme que vai falar assim Caralho Que filme foda Pra mim é o melhor filme de jogo Adaptado pro cinema Não Não é Nem de perto Eu sinceramente gostei E eu fiquei muito surpreso Com a cena do FPS O filme pra ser bom Ele tem que impressionar De alguma forma E o Doom Me impressionou Na cena do FPS Sim Me desculpem Os críticos Eu estou cagando Para vocês Vamos sentar aqui Conversar seriamente Sobre Double Dragon Eu tenho nojo desse filme Sinceramente É um filme de comédia pura Detalhe O Jimmy no filme É o Mark da Cascos Se você não lembra Quem é Mark da Cascos Há dois anos Antes desse filme Ele fez Esporte Sangrento O melhor filme de capoeira Ever Você tem noção Eu fiz um ano e meio E agora mereço Capoeiristas que realmente Manjam dos Paranauê Vou botar a ceninha aqui Paranauê 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 Cara A cena do começo Do filme Já é foda Já começa na praia Ele de soldado Marco da Cascos Tem uma roda de campeão Acontecendo atrás Ele entra na roda de campeão Começa a gengar Com o cara Ele já conhece O cara É demais A única coisa que estraga É o chefão É o Big Boss Que é um bosta Bom em Double Dragon Pra mim Ele é um filme ruim Resumo do Double Dragon O que que parece Parece um episódio Malhação Menção honrosa Ao abobo deformado Do filme Que parece um cupcake Super Mario Eu tenho vergonha De falar Que retrataram Bowser Com aquele casco gigante Nas costas Como um dinossauro Mas Mario foi o percussor Disso aí Foi o primeiro jogo Adaptado pro cinema Então É aquele que Ah deixa passar Despercebido aí Mas o que é ruim É ruim Max Payne Assim como Hitman Pra mim Foi um filme incompreendido Não estou falando Do remake Até porque Aquilo dali Foi um tiro no saco Hitman É um assassino Que mata com cautela E destreza Sem que ninguém perceba Ele tá com duas armas Atirando em tudo Quanto é gente Com metralhador Enfim Acontece isso no jogo também A gente reparar Tem faces que não dá pra passar A gente fala Ah foda Vou matar todo mundo Mas Max Payne Tem muita referência do jogo Não só o Bullet Time Movimento de câmera A fotografia É muito parecida Com Max Payne De verdade Se jogar pra frente Atirando Que tem muito dessa cena O tiroteio Essa cena do quarto Onde ele faz aquela lembrança toda Eu achei um bom filme Sim Pode não ter sido um filme Que falar Caralho Do caralho Não Mas foi um filme Aquele É Foi maneiro Eu curti Me desculpem Mas eu gostei de Max Payne Lara Croft Tem também Uma participação legal Nessa questão de filmes ok De jogos que viraram cinema Porque lá Foi um dos primeiros também Eu tô falando do primeiro filme A sequência Nem vou colocar aqui em questão Porque realmente é muito ruim Mas o primeiro filme É ok A gente tem lá Aqueles malabares dela As acrobacias dela E a Angelina Jolie Porque a Angelina Jolie Tava no auge nessa época É uma mulher bonita Ah é né Mas nessa época Ela era muito mais bonita Tirando a cena do robô Aquela treina com robôs Eu dou um ok Bacana Você vendeu bem a imagem Hoje em dia Se a gente pensa assim Lara Croft Cara Vem uma imagem de Angelina Jolie Fala Angelina Jolie Lara Croft Lara Croft Angelina Jolie Né Elas são muito assim Pô Ficou legal Ficou um cosplay bacana Poderia ir nos animes Vestidos de Lara Croft Passar batido Angelina Jolie Lembrando né Roteiro zero Gente Esquece isso Tá Roteiro aqui O único salvo de roteiro Pra mim É o Prince of Persons Of Time E o nosso querido Warcraft Que continua no top Top of Top 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 Não me julguem Mas muito diferente De Street Fighter Que é uma bela porcaria Mortal Kombat Tá na minha listinha Gostosinha aqui Que deve ter uns 5 6 filmes só no máximo Mortal Kombat 1 Foi muito maneiro De ter visto no cinema Me desculpem cara Mas ter visto Goro Ter visto Scorpion Mandando Come É disso que eu tô falando Cara Referências Sabe Não tô falando da roupa De X-Men deles não Porque eu assisti Street Fighter E eu fiquei assim Caralho Borog era câmera man Eu não sabia E dois anos depois Eu vi Mortal Kombat Eu fiquei assim Pai Puta que p... Eu sou misero Tá congelando O Scorpio tá soltando Meu Deus Eu nunca reparei Que o arpão dele Era uma cobra E a luta dos ninjas Foi sensacional Eu sei Dei uma rápida pincelada Em Street Fighter Porque a gente não Precisa falar dele E The Legend of Chun-Li Pra mim é um filme Que nunca existiu E os spin-off Que forçaram a barra Com Mortal Kombat Também Vamos esquecer isso Vamos esquecer Que um dia existiu Deixa lá o Shao Kahn Com a cara do Vin Diesel Pra lá Mas vamos esquecer Resident Evil A mesma coisa Eu achei fantástica a história A introdução De como o vírus foi espalhado A questão da Umbrella Tava foda pra caralho Parabéns Vocês foram demais Nesse filme Seus soldados São mil vezes melhores Que a SWAT Sem dúvida nenhuma Resident Evil De 2002 Sim, é um filme fantástico Mas eu ignoro totalmente As suas sequências Seus spin-offs Suas forçações de barra Tá bom? Uma dica Quer ver um filme De Street Fighter bom? Veja o Legacy Que esse sim É um filme muito bom E eu me nego Firmemente A falar de Tekken E The King of Fighter Eu não sei nem por onde começar Filmes que prestaram de cinema Foi o glorioso Silent Hill Que tava no meu top 1 O filme tá lindo Tá maravilhoso Tem o Parameter Tem a Nurse Bom, então A minha listinha de top 3 De filmes Que viraram Adaptações cinematográficas Tá Em primeiro lugar Ficou Warcraft Porque Tá um filme fantástico Eu quero ver suas sequências E ele conseguiu Me surpreender Tanto na qualidade Quanto no roteiro Porque a história é riquíssima Então dá pra brincar muito ali É um universo Que não acaba mais Pode vir 10 filmes De Warcraft Que com certeza Eu vou estar vendo Colocaram tanta emoção Nos personagens Sabe Você acha que Orc é um bicho Que só sabe bater e matar Não Eles tem sentimento Tem coração Silent Hill Caiu E ficou pra segundo lugar Mas também ali Segurando fortemente Com um filme maravilhoso E em top 3 Fica Mortal Kombat Segura Mortal Kombat Pode ficar aí Que esse lugarzinho é seu Eu amo esse filme Não temos muitos bons filmes Então é isso Ubisoft errou Feia feia mente Dando o Far Cry Na mão do Mambou Mas acertou Por um outro lado Ali com Com Prince of Persia Sands of Time E eu acredito Sem dúvida nenhuma Que Assassin's Creed Pelos trailers Estão sendo mostrados Tá bonito Tá uma fotografia maravilhosa Me lembrou até A fotografia do Prince of Persia Vai ser um bom filme Com certeza vai ser um filme Que vai sim entrar na minha lista Tu vai ter que me surpreender O Assassin's Creed Pra tu poder roubar O lugar do Mortal Kombat Porque eu sei que Silent Hill E Warcraft Vai ser mais complicado Mas Mortal Kombat Quem sabe você pode roubar aí Hã? Não sei Então é isso Manolaria Mano um pitch aqui Manolo Master Vai dizendo adeus Se você curtiu esse vídeo aqui Solta o like Compartilha Não deixe de se inscrever no canal Quase que seja um bom rachado Se inscreva aqui no canal E curta meu outro trabalho Que eu tô fazendo No canal de Como Nasce Os Pais Totalmente diferente Do que eu costumava fazer Eu tô amando ser papai Eu sou papai Pichai papai Então tô fazendo um canal Com muito amor e dedicação A minha família aí E se for pra falar Sobre qualquer filme Comenta aqui embaixo Mas se for pra falar Especificamente Do que você acha Sobre Assassin's Creed Vai lá no Amino lá Do Assassin's Creed E coloca lá Que a gente conversa por lá Bele? Então é isso Manolaria Um grande abraço E fui!